Fala galera, quem tá falando é o Turo, trazendo mais um vídeo pro canal rapaziada família, tamo de volta PNRJ né mano, que a gente agora tá trazendo uma sequência aí com a polícia militar do Rio de Janeiro mano, certo? Trouxe pra vocês aí já com a S10, aquela, S10, aquela, é, aquela viatura maior, aquela barcona Trouxe com o BOP, certo? E mano, a gente vai trazer com esse, agora com esse Corolla Depois a gente vai trazer com o Voyage, mano, tem inúmeras unidades aí, certo? Fodas que a gente tá trazendo, beleza? Ih, diversas ocorrências diferenciadas, certo? Então hoje a gente vai com esse Corolla, bora lá parceiro Unidade diária né, a famosa viatura diária Vamos iniciar o patrulhamento aqui pela área do batalhão PNRJ rapaziada, então deixa muito like viu família, se inscreve que ainda não é inscrito A gente vai iniciar o patrulhamento aí mano Deixa eu ver o farol aqui, o comum O PON já está ativado, tá bom na rede já Já no QAP total rapaziada Lembrando você que quer viaturas GTA V Exemplo essas que eu estou usando Você encontra lá na página do Rafael PN Mods, demorou? Aqui na descrição tem o link Acessa lá Que o cara é da hora mano, deixa Sempre que ele Ele pode, ele deixa lá algumas viaturas Espargamentos Diferenciados lá mano O trabalho foi de conforto, chegou a nada mais foi Vamos voltar ele sendo aqui, patrulhamento mano Olha, já está tendo a ocorrência aqui próximo ó PNOT? PNOT hein Vamos colocar Opa Aqui pessoal Tá no final das equipes Tá aí, ó, o Voyageão Como ele vem Jogou pra cima Jogou pra cima, rodou o carro Desce aí, filhão Vai pra onde? Bora, desce aí Os dois, os dois Boa, isso aí, irmão Boa, isso aí, isso aí Desce aí também, Jogou Tem que tirar esse segundo aí, acho, mano Vai descer, não é, filho? Vou tirar esse aqui, hein Ele tá no chão, hein Boa, rapaziada Excelente, mano Meu, alguém vai apoiar aí, rapaziada Sem novidade, mano Apoiando a outra equipe de área aí Deixa eu dar meu na sirene aqui Boa, rapaziada Sem problemas, hein Vamos retomar então, Bilão Já apoiamos as equipes aí mesmo Só o Voyage de vocês Eu não sei onde é que foi parar, né É porque vocês solicitam apoio aí, rapaziada É nóis, é nóis Boa, hein Caralho Caralho Vamos lá Vamos retomar aqui o patrulhamento Tranquilo Patrulhamento de área Highlightzinho ligado Esse é o patrulhamento de área, né, rapaziada Tô aqui com o meu parceiro Tranquilão Vamos pela área do batalhão, mano Apoiamos ali a equipe, mano Tava em pinote De vida resistindo à prisão Apoiamos mais novidade, hein, mano Rapaziada, depois aqui das Da Dos episódios do Rio de Janeiro Que a gente trazer Quero trazer pra vocês aí Do Paraná, beleza Depois do Paraná O que que vem? Vem Eu tenho as viaturas aqui Paramente do Do Ceará, mano Tudo muito fora aqui Então, rapaziada Eu vou pegando os packs, tá ligado E eu vou olhando o que for melhor, mano Pra tudo de uma vez Pra não ter que ficar alternando Viaturas aí, beleza Vamos ter que fazer mais de um GTA e tudo mais Então, trago a sequência, beleza Lembrando que a última sequência Que veio aqui no GTA Mod polícia foi da PMSP, beleza Então agora vindo com o Brasil de Janeiro Vamos guardar esse motoque aqui Esse motoque a gente já viu que sempre tem ideal, né, mano Olha lá Foi pagar de louco Foi pagar de louco, né, filho? Tá de sacanagem, Gil? Tá de sacanagem, hein? Fica só hipnotizar aí, filhão Fica lá hipnotizar, rapaziada Vocês viram aí? O que que foi, Gil? Baixa essa mão aí Tá de sacanagem Dá-se a habilitação aí, Gil? O cara tá todo chapado aqui, rapaziada Entregou a habilitação dele aqui Não sei por que Deixa eu checar a documentação dele aqui Cala a boca, Gil Chato pra caralho Não sei por que ele ia... Opa, CNH é vencido aí Deixa eu checar essa moto dele aqui Ah, Gil, cala a boca, filho Oh, chatice, hein Nada com Oh, chato Vai, sai fora Vai, sai fora Tu é chato, hein, Gil Cala a boca, Gil Chato, hein Chato, hein Agora cala a boca, rapaziada Peguei aqui o documento aí novamente Vamos verificar novamente o documento Acho que tinha pegado... Ah, ele mesmo tá vencido Então... Sai fora Sua moto tá prendida Vamos chamar o Guincho Ô, Maré Por gentileza Vamos ver o que tem água Bora, Chico Vambora Vambora, mano Aqui já foi sem novidade, hein Rapaziada Não deu pra entender Se foi um mini pinote Tá ligado O que que esse cara Armou aí Mas CNH vencida Motocicleta Apreendida E o cara A gente liberou, mano Vamos pular lá pro lado da comunidade Vamos subir a comunidade ali, mano Abre, 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 abre Abre aí Opa Vamos aqui dar uma passada na comunidade, rapaziada As comunidades que ultimamente A última vez viu o Bop Fez uma operação aqui Deu uma limpada bacana aqui Gente, vamos tentar subir nela aí Vamos dar patrulhada aqui dentro RJ, né, mano? Tem que ficar ligado que favela sempre é rabada, mano Vamos ver se a gente vai ser de boa aqui pra nós O que que a gente vai protestar? que o caveirão ta fazendo operação ai no morro do Falei, correto? Falei fogueteiro correto, aguarde ai, 7-8-4-0 dai, fornei escopiou vou guardar esse dedo que vem fica de ferro para nós vira de costa ai filho como bora é esse aqui rapaziada comunidade né mano, os cara aqui pode ficar muito bem de olheiros atenção, 310 não, ta de boa beleza presta seu documento ai jo vou checar o documento dele aqui rapaziada copom maré01 romeu gol filho, por gentileza nada consta beleza você filho, vai lá, ta liberado você não ainda valeu não valeu e você filhão sua documento, vila de costa primeiramente né opa, 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 opa mano ai rapaziada opa foi mal chivão, foi mal, foi mal ta correndo rapaziada, saiu correndo mano vamos pegar o documento do maluco eita, foi pra onde olha onde esse cara se enfiou aqui rapaziada cara deixa eu descer aqui mano já era, já era já era já era jo já era, entendeu o cara se enfiou num buraco aqui mano olha lá cara pra nós sair daqui que vai ser foda viu deixa eu agir a maila aqui mano fica de pé ai jo porra, pra nós sair daqui agora vai ser ossada viu tem que ter uma unidade chegando ao apoio aqui basta ai mulher vem cá filho quero ver a maina vai sair daqui agora hein é rapaziada consegui tirar ai de lá mano caralho vem cá, vamos pro papel aviatura lá agora a gente tem que descobrir porque que ele correu rapaziada vamos pro papel aviatura aqui filho vamos descobrir porque que ele correu né mano vamos revistar ele aqui seu parceiro foi liberado lá né filho você teve que correr né meteu o louco né nada com ele mas quando é sem a documentação vamos vamos pedir pra maré zero maré zero pra utilizar um romel golf sua habilitação suspensa Joe por que você não tá nem de carro velho que que você tá correndo tá de sacanagem tá de sacanagem caralho vamos tirar o gema dele aqui rapaziada rio de janeiro esses cara meteu o louco demais mano ai sai fora sai fora sai fora porra meteu o louco demais foi bagulho nada a ver o cara meteu o louco aí desse aí rapaziada caralho vamos descer ó achei que ele tá com alguma coisa cara ele tá procurado alguma coisa que porra nenhuma não tem nada meu chifre preso aí bora chifre esses cara mete muito louco né rapaziada caralho vamos descer a comunidade aí ainda bem que a comunidade agora tá tranquila mano porque o bop passou aí fez uma limpa bacana na comunidade aqui tava foda caralho essa galera aí é bom deles ver a viatura passando por aí ó caraca hein rapaziada caralho no par Obrigado.